Quantos fizeram parte desse esforçado grupo de trabalho? A todos os militantes do PIGC, e em particular as cabeças de listas respectivos membros, tenho uma palavra de apreço a endereçar a todos. Os quantos se disponibilizaram para a tarefa que o partido, nessas circunstâncias, impõe e que se dispuseram a ser eles abordados. Um muito obrigado a todos. Não termino sem dizer ao mesmo que conto, com todos para juntos, criamos uma comissão política forte, de nada que de qualidade. Temos qualidade e valor. Com força e vontade, devemos triunfar, e aí o país a vencerá. Tenho fé. Tenho fé porque a Guiné-Bissau merece. Tenho fé porque a Guiné-Bissau é nossa. Tenho fé porque vamos vencer esta luta pela transformação e dignificação da Guiné-Bissau. Viva a Guiné-Bissau, viva o PIGC, juntos venceremos. E muito obrigado a todos. Aplausos Viva a Guiné-Bissau. Aplausos Viva a Guiné-Bissau. Aplausos muito obrigado e me representam demais muito obrigado muito obrigado muito obrigado para não unir para não mamar para não unir para não unir para não mamar para não unir para não lutar para não terá Parabéns. 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 Como é que discursos? Excelente. Em primeiro lugar, nono agradeci, presidente de mesa, futuro equipe que acompanharam, comissão de redação, comissão de mandato, comissão de secretariado, agradecer a vosso público e militantes que vivem neste debate. O esforço quer fazer com a comunitária hossa, esta demonstrar livre de comprometimento, que é que pode levar dentro de vosso com o PSGC, esperanças que volte na época de fazer alguma coisa melhor, em nome do PSGC. E depois gostaria de ser uma continuadora. Que outro elenco, que comando que consegui, para esse conseguir, obrigatório. Esse grupo está proibido de fazer, porque é recheado de suportes, emitindo dintes, como se fossem friquilhas, para poder evitar qualquer balança. Por isso mesmo, nono contrato tudo dintes, nono apoi na prática, aquilo que o partido manda para nós. E cada tarde, irá definir estratégias eleitorais, que nem se contaram como não a comportar no período de eleições que na próxima. Mas uma missão vai ter, continuar em plantar estruturas, continuar em criar bases, continuar em criar secções, continuar em engrandecer o Reino Unido e permitir para a gente estar bem representados no conjunto da Europa. O Reino Unido é muito importante, e nada independente de que é que vão conseguir fazer antes. O Reino Unido, nome de Menech, sai lá fora, de muita bagunça, de cada capacidade, de exercício do Reino Unido. E um retrato grave, mas que felizmente, constatação no terreno, lhe dá um futuro. E tem países que tem a quantidade de sexo só em Inglaterra. E tem países que ficam na Milão, chegavam na Seixo. A Inglaterra só tem nove. Se vão para Cádiz, vão para Irlanda, vão para Escócia, vão olhar as secções, quanto puder. Isso significa uma gente de trabalho, de estruturas criadas, ou se precisam de estrutura de vida, ou de força, de dinâmica. E que não depende do que é que cada um só de nós devemos fazer. Sim, tem que operar. Uma outra coisa, camaradas e obrigado para cada jamais. Cada máquina passa na estrutura, está tocando ao nosso tubo. E uma responsabilidade de cada um só de voz, dirigir a direção. De maneira formal ou verbal, chega aí para o comando. Presidente, amigas, está bom, de maneira que o senhor vai estar preocupado. Com certeza, o senhor vai ter um vacilo para corrigir. Tudo mal que tem. Com certeza, o senhor vai ter uma boa faculdade para vir a terra na Seixo. Tudo mal que tem. Pode ter a capacidade de cinta para papiar, para dormir, não camar. E não tratar. Pode ser uma chamada, pode ser uma chamada, pode ser uma chamada. Pode ser uma chamada, pode ser uma chamada. Pode ser uma chamada, pode ser uma chamada. Diga-me, só rei aqui na Seixo. Muito obrigado. Por isso mesmo, não há pedido de vós. É o nome do PGC. Um apelo rotundo. Uma dos banheiros agora, rotundo mesmo. Um apelo a todos vós. Não pegue a muito. União, união, união. A gente tem uma chamada, por isso tudo o que passa. O que beliscava a se acompanhar, ontem, aconteceu. Mas, ouça, pode ter paciência. O nome de PGC, de mãos dadas, sem para ter alguém. É nosso turno no Parque, de mãos dadas. Só de mãos dadas, unidos. Com a constituição de força, livre, na Reino Unido. Não torna o Reino Unido país de representação. Acérbemos. Ele comprou o compromisso da Minha Tamari, não na bargueria, na máxima monópole. Com essa legislatura que eu vi, foi puro com representação diplomática. Aqui na Veja, você tem que apontar com a Veja. Um gigante desse ali, é que tem representação de Veja. É que é possível. É que é possível. Tem que abrir um embaixado ou um consulado jurado, qualquer das formas que tem que representar a Veja. Boa sorte, nova direção. Boa sorte, uma nova nova geração. Ouvido do ouvido. Para se botar e obedecer. E aprender com a gente e fazer atividades com a gente. Boa sorte, um grande abraço a todos vocês. A mim está à boa disposição. Amigo secretário de Relações Internacionais, de cooperação com o diáspora, a nível de partido, a nível de Guiné. Portanto, não tem a ver com vocês. Se coisas falham ali, e por caminho falham. Principalmente, ganham da vossa tempo. Ganham da vossa tempo. Nas da riba de vossa. Tudo o que que passe na pessoa, sempre que tem a população, na liga. Não havia esse, 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 esse. Boa sorte, boa sorte. Se dá, não havia nada. Mas você ainda não permite, mas vou, mamãe, se você trabalha, vai, está perto de todos os três, quatro anos. Não, já não tem. Boa sorte, boa sorte. Boa sorte e boa regressa para tudo o vosso. Também está disponível. Tudo o nosso, o nosso chefe, tudo o nosso presidente da Comissão Política de Secção, que é o meu contato. Qualquer amigo que tenha acesso a me apontar. Vou pedir a apontar, vou querer estar através de mim, com o meu dinheiro. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Partido com liberdade. Agora eu vou fazer los três, quatro dias, tudo. Receita. Feita. Partido com liberdade. Pai.